Você sabe a diferença entre atestado médico e atestado de comparecimento? Os dois documentos são necessários para abonar faltas por causa de problemas de saúde. Mas a utilidade de cada um tem efeitos diferentes. Eles até são parecidos, mas o atestado médico e o atestado de comparecimento são documentos distintos. No atestado de comparecimento, devem constar o nome do paciente, a data e o turno do atendimento, além do local onde o profissional foi atendido e motivo da dispensa, seja para acompanhamento, exame, consulta, terapia ou qualquer outro. O documento deve ter ainda o carimbo e uma assinatura do especialista, biomédico, fisioterapeuta, psicólogo ou terapeuta ocupacional. Já o atestado médico só pode ser rubricado por profissionais formados em medicina. Deve detalhar o dia e o horário em que o paciente foi atendido e indicar o tempo necessário para repouso, caso haja necessidade de afastamento do trabalho. Os dois documentos são válidos para abonar faltas relacionadas a problemas de saúde, mas somente o atestado médico vale para o dia inteiro. O atestado de comparecimento justifica a falta apenas no turno em que o trabalhador teve de se ausentar do trabalho para ir à consulta. Nos dois casos, é imprescindível que o documento informe o período de afastamento. Se não constar tempo de afastamento, o médico do trabalho daquela empresa ou o médico perito daquele órgão público vai avaliar aumentando ou reduzindo os dias de afastamento daquele trabalhador a depender da sua condição clínica. Em relação ao prazo limite para a apresentação do atestado médico no trabalho, não há uma regra específica, mas é recomendável que o trabalhador comunique à empresa sobre o afastamento o quanto antes. A empresa precisa saber que ele não foi trabalhar porque ele está doente. Tem aqueles afastamentos até o 14º dia, depois de 15 dias ele vai para o INSS, enfim, mas ele continua recebendo, ele recebe seu salário nos 14 dias, depois ele passa a receber o benefício previdenciário. Mas a empresa precisa ficar sabendo. Então, quanto antes essa notícia chegar à empresa, vai evitar que essa ausência tenha desdobramentos ruins para o empregado, como um desconto salarial. Outro ponto que costuma levantar dúvidas quando o assunto é atestado médico é a indicação do CID, o Código Internacional de Doenças. Esse dado não é obrigatório. O registro fica a critério do médico ou do paciente, que nesse caso pode pedir para que a informação não seja incluída no atestado. Todo trabalhador tem direito a não revelar detalhes sobre o próprio estado de saúde à empresa, desde que isso não crie risco para colegas de trabalho ou clientes com quem tenha contato durante a prestação de serviço.